Apesar dos clientes, alunos e seguidores do nosso canal, estou com mais um vídeo aí para vocês, espero que vocês gostem, é uma dica para vocês. O meu micro-ondas estava com defeito, ou seja, eu ia pressionar essas teclas e não conseguia, ou seja, queria aquela pipoquinha naquela sexta-feira chuvosa para assistir um bom filme, uma boa série, com uma pipoquinha e não conseguia, devido a que eu pressionava as teclas e não funcionava, ou seja, problema na membrana, nessa membrana aqui. Essa aqui é a velha, que estava conectada aqui e eu solicitei que colocasse no módulo aqui do micro-ondas, está vendo aqui o módulo dele? Eu retirei e levei para a Santa Figena e solicitei a troca. Você pode estar comprando essa membrana e você mesmo fazer o procedimento em casa, só que é tão baratinho, tão em conta, eu vou até indicar a loja para vocês, quando vocês tiverem esse problema, diversos modelos, você pode estar fazendo essa troca, dessa membrana. Eles trocam tão rápido e com uma facilidade, que às vezes compensa pedir para eles trocarem, como eu fiz. Daqui a pouco eu vou instalar no meu micro-ondas e correr para o abraço, né? Tá? E é barato, viu? Barato, eles trocam para você, você leva esse módulo aqui, eles trocam para você. Eu gastei R$30,00 para essa troca. Aqui, R$30,00, R$30,00. Essa empresa, eu indico, ela está há muitos anos no mercado, diversos técnicos, leva para lá. Aqui, ó, empresa Massaoca, telefone 3223-9223 ou WhatsApp deles, 958625562, Rua Santa Ifigênia, 256, terceiro andar, sala 32, Santa Ifigênia, aqui em São Paulo. CEP 012-07-000. Conheço essa loja há mais de 20 anos, tá, pessoal? Eles sempre trabalharam com isso. Eles têm muitas membranas lá, modelos novos, modelos antigos, e eles também fazem a troca, como eles fizeram aqui para mim, ó. É só chegar e colocar no seu micro-ondas. Eu vou mostrar aqui, ó, a marca e modelo do micro-ondas. A marca é Consul e o modelo aqui, ó, CM020BFANA, tá? Vou mostrar aqui por cima e já vou mostrar a frente dele. Aqui, pessoal, hora para vocês estarem vendo. É muito simples. Eu não vou mostrar desmontando esse equipamento. Por quê? Porque é muito simples. São apenas quatro parafusos para deslocamento aqui do módulo e você tem que tirar a tampa, tá? Você tira a tampa com muito cuidado. Esse é um modelo que não é tão velho. Ele tem bastante proteções, ó. Como vocês podem estar vendo aqui, esse aqui é o Magnetron. Isso aqui é um perigo enorme de você ter um acidente e ter queimaduras graves. O choque é muito forte. Só que esse modelo, ele é bem isolado, ó. Mas os mais antigos não. Então você corre um risco ao estar abrindo isso aqui. Tem que tomar muito cuidado com o Magnetron. Isso aqui você pode ter um acidente muito grave, tá? Esse não tanto, porque é bem isolado. E eu também não vou mexer nessa região. Só apenas aqui. E os conectores. Esse modelo aqui, ó. Tem apenas esse e mais esse. Então não tem como você se perder. Ó, são três conectores. Esse, esse e esse. Então você não corre o risco de se perder. Lembrando que sempre quando você retira os parafusos, ó, é bom você ter uma caixinha organizadora para verificar da onde você tirou e para você não perder. E os mais antigos você deve marcar, tá? Você marca com uma etiquetinha aqui para você não se perder, para não estar fazendo a troca. Esse não, que é muito simples. Então eu fico com essa dica aí para vocês. Com problema no seu teclado, vocês podem estar adquirindo, podem estar solicitando, você pode estar comprando a membrana ou até mesmo levar para essa empresa, essa empresa, principalmente a Massaoca, que fica no centro de gênero, que eu já passei o endereço para vocês, tá? Massaoca. Vocês podem encontrar aí na internet também. E eles já trocam para você. Eles são rápidos, são práticos, estão há muitos anos no mercado, tá bom? Não vou prolongar mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Breve a gente vai estar postando mais dicas aí para você economizar tempo e dinheiro na sua casa. Obrigado e até o próximo vídeo.